E Criciúma vai receber de 24 a 27 de março o nono festival Criciúmense de Hip Hop. O evento é promovido pela Associação Dança Criciúma, SDC. E a entrada é de graça. As ações vão acontecer na Casa do Hip Hop de Criciúma, no Centro de Treinamento DR Crio, na sede da SDC e escolas públicas do município. Muito bacana!